Sino da confusão Minha autoim! 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 Nossa história é o amor Em ela a surpresa chegou Quem é? Quem é? É ela! O viso ideal Brilha do braço de aplausos Na voz da real, nossa história é o amor Revela, a surpresa chegou Quem é, quem é? É ela, o brilho do ideal Virem do poder que eu sou Na voz da real Sou eu O corpo faz a alegria A magia que se vai paraíba Eu sou eu Hoje faz a mesma vida Quem roubou a nossa história Eu sou eu O pensamento ao nosso Que cada volta precisa O chato chegou E pelo seu marido Essa vida Que nome da fé Eu vou Me perda, me perda A magia que se vai paraíba A magia que se vai paraíba Eu sou eu 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 São todos os momentos em diante, as vacinas tem o tempo da cor. Com liberdade, venha a subir, é bom, 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 é bom. Com liberdade, venha a subir, é bom, 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 é Eu moro antes de ser canto, sou rei Em cada forma de expressão, um gesto de amor Viva dos altares dessa vida, em nome da fé Eu moro antes de ser canto, a coragem de ver Na terra, na terra, na terra, na terra Eu moro antes de ser canto, sou rei Em cada forma de expressão, um gesto de amor Viva dos altares da vida, em nome da fé Eu moro antes de ser canto, sou rei Saudades, serenças e margem, da vengança de ar-se Eu moro antes de ser canto, a coragem de ver Na terra, na terra, na terra, na terra, na terra Eu moro antes de ser canto, o mundo e a terra Amém. 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 Amém.